Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. Começa hoje a adesão ao saque aniversário do FGTS. Que vem os trabalhadores poderão realizar saques anuais de suas contas do fundo de garantia durante o mês de aniversário. O saque não é obrigatório e o trabalhador que desejar realizá-lo já pode informar a Caixa Econômica Federal a partir de hoje. Apenas parte do fundo ficará disponível. O percentual depende do saldo de cada trabalhador. Para contas com até R$ 500, a retirada é de 50%. A partir daí vai decrescendo até chegar a 5%. Quanto maior o saldo, menor o valor. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Nesse caso, as retiradas continuarão a ocorrer em parcelas anuais. Mas todos os outros direitos trabalhistas, como aviso prévio, férias proporcionais e multa de 40% do total do fundo, seguem valendo. Quem aderir ao programa só poderá voltar à modalidade anterior depois de dois anos. Nossa recomendação para todos os trabalhadores é buscar a informação, avaliar de acordo com a sua realidade, qual a sistemática que é mais conveniente e fazer a sua opção. A produção industrial cresceu 0,8% de julho a agosto. É o melhor resultado desde 2014. Dez dos 26 ramos pesquisados ampliaram a produção. Os dados são do IBGE. A principal influência positiva foi das indústrias extrativas. O presidente Jair Bolsonaro lança hoje à tarde o Plano Agro Nordeste. E a repórter Luciana Colares, de Holanda, tem as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Roberto. Boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. O Agro Nordeste vai impulsionar o desenvolvimento do setor rural, buscando aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais na região. O programa vai ser implantado este ano e no ano que vem em 230 municípios dos nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais. E a expectativa é de atender a pelo menos 1 milhão e 700 mil habitantes. E pelo Twitter, hoje o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado de uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, que mostra um crescimento de 41% na intenção de micro e pequenos empresários brasileiros de investir nos próximos meses aqui no Brasil. A pesquisa foi realizada com mais de mil empresários e também prevê a geração de mais de 100 mil empregos temporários neste Natal. No post, o presidente conclui que este é mais um sinal da confiança dos investidores na recuperação da economia brasileira. Roberto. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escola cívico-militar. A meta do governo é chegar a 54 escolas até 2020. A gente vai começar por quem tiver as melhores condições em termos de impacto social, né? Quem tiver o maior potencial de a gente ter sucesso e ter impacto social. E a demanda é gigantesca. Então, realmente, quem não tiver interesse, a gente vai deixar para depois. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.